O que você quer� O que você quer� O que você quer propor um ator O que você querณ Seita esse Para vocês que eu vou te entender no nada O professor Elton Santos Ele é professor de debate E ele vai saber quatro alunos nessa sala Para competir em debates também Com o intuito de mostrar que o racismo É algo que não deve continuar na sociedade. Eu sou o irmão mais escuro. Quando eles me mandam comer na cozinha, quando chega a visita. Eu, mas eu rio. Eu como muito bem e cresço muito forte. Amanhã, quando houver a visita, eu vou sentar na mesa. Ninguém vai se atrever a dizer, vá comer na cozinha e terão vergonha. Eu também sou a América. Quem escreveu isso? Logo estão nisso. 1924. 1925. O que há você, você mesmo, é um jogo jogado com as mãos frias. A memória para a mão sobre o seu peito e você saberá o meu ódio. Vindo-lhe Bennett. Ela nasceu em 1902. Extraficialmente. É, sabe? Alguns estados, eles não tinham certidões de nascimento para os negros. Então, isso quer dizer que eu posso estar mentindo minha idade agora ou pelo resto da minha vida. Também está achando graça é nascer sem certidões de nascimento? Senhor Itawee, por favor, distribua esses pagãos. Eu vou apresentar as novas vozes nesse semestre. Há uma revolução acontecendo no norte, no Harlem. E a atitude dos negros está mudando na América. E segundo alguns poés, como Hans, como Bennett, como Johnny Houston e Kurt Cohen. Alguns criados com colher de trata. E com chocalhos adornados de senso. Eu saio meus negros como joguazinho e eu uso como instrumento de batalha. Me procura depois da aula. Eu vou apresentar várias equipes que os participantes desse livro saírem do grupo de debates, do ato, do mundo, devido a atividades suspeitas, realizadas por um professor não tonto, como já apresentado. As coisas estão ficando difíceis para os debatedores. E agora, pela primeira vez, iriam debater contra uma equipe branca. Os negros deveriam ser admitidos nas universidades estaduais. Meu colega e eu demonstraremos como a exclusão dos negros não é apenas injusta, é absurda. As pessoas negras não são apenas uma cor na grama social. Elas são a costura que une todas as partes. Considerado histórico, legal e social, 1865, Sargento Prock, o último soldado a morrer na Guerra Civil. 1918, os primeiros soldados condecorados pela coragem na França são os negros Harry Johnson e Nia Roberts. 1920, o New York Times comunica que a letra N na palavra negros será grafada com letra maiúscula. Bons argumentos, senhor evitador. Mas acontece que impor alguma coisa desse tipo não resultaria em nada, além de mais ódio racial. O doutor W.E.B. do Boá é talvez o mais evidente em estudiosos negros na América. E ele comenta, é um total desperdício de tempo, dinheiro e paciência tentar obrigar uma poderosa maioria a fazer o que estão decididos a não fazer. Bom, convenientemente, meu oponente resolveu ignorar o fato de que o professor W.E.B. do Boá foi o primeiro negro a se formar numa universidade branca chamada Harvard. O doutor W.E.B. do Boá, ele acrescenta, é impossível, e eu refiro, é impossível que um negro possa receber uma educação adequada numa faculdade branca. O fato de que o professor W.E.B. do Boá, o mais eminente professor, mais eminente estudioso dos negros da América, foi formado numa universidade branca. W.E.B. do Boá, ele reconhece a resistência dos brancos à mudança. Se não fosse algo revolucionário no sul, eu ainda estaria usando grilhões e a senhorita Brooke estaria fugindo do seu feitor. Isso é verdade. É contigo. É verdade, eu admito. Muitos e muitos brancos padecem com a doença em tolerância racial. E por causa do racismo, seria impossível que um negro fosse feliz na faculdade tradicional branca hoje. E sendo infeliz, seria impossível que recebesse a educação adequada. Creio que haverá um dia em que brancos e negros andarão no mesmo campo e dividiríamos as mesmas salas de aula. Mas infelizmente, este dia não é hoje. Está aí. Enquanto as escolas forem segregadas, os negros sempre receberão uma educação inferior e discriminatória. Pelos próprios cálculos de Oklahoma, o Estado gasta cinco vezes mais para educar uma criança branca do que para educar uma criança negra. Isto é, então, livros melhores para uma criança do que para outra? Ah, mas eu digo que isto é uma vergonha. Mas o meu oponente diz que hoje não é o dia para que negros e brancos entrem na mesma faculdade e compartilhem o mesmo campus e entrem nas mesmas salas de aula. Então pode me dizer que dia este dia chegará? Amanhã? Quem sabe na semana que vem? Daqui cem anos? Nunca? Não. O dia da justiça, o dia da liberdade, o dia da igualdade é sempre. É sempre e é extra. Muito obrigada. Bom, vemos que a partir disso a pequena universidade de Willem passou por grandes debates em questão racial. Mas por causa disso eles foram convidados para a grande universidade, para debater na grande universidade de Harvard. Porém, seu professor dessa vez ele não estava. Mas será que eles conseguiram vencer esse debate? Será que eles conseguiram contrariar os brancos em relação à sua visão da parte negra? Bom, se quiserem descobrir, é só assistir o filme O Grande Desafio. Obrigada. 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 Obrigado.